Então, vamos lá, né? Tu sabe que é mais tranquilo, vamos estar conversando sempre, tá? Eu vou ter que afastar um pouco tua unha da pele, né? Pra ela cicatrizar. Bom, gente, esse é um menino que eu já fiz procedimento. Nós colocamos uma fibra na unha dele, só que a gente entrou em férias, ele e eu, e a pele rompeu de novo. Começou já uma carne esponjosa rapidamente, ó, a resposta da pele. Esse canto tá legal, mas aqui nós vamos ter que afastar de novo. E agora a gente vai com tratamento até o final, né? Esperamos não entrar de férias de novo, né? Tá um pouco oca ali, mas não tem carne esponjosa ali embaixo. Dói bem lá dentro, né? Não vai, não. Não vai. Fica tranquilo. Qualquer coisa, vamos falando, tá? Só de cortar, tu já sente. Eu vou fazer um cortezinho que tu não vai sentir, tá? O problema é com o... Cortador mesmo. Tudo bem? Tá sentindo muito? Só por cima. Isso. Eu vou botar mais anestésico, tá? Só uma pergunta. Oi, pode falar. O baixo do dedo tá doendo também. Por quê? O baixo do dedão tá doendo também. Ah, tá. Vou cuidar pra não encostar ali, tá? Não, só é normal, né? Não, é reflexo da carne esponjosa. Tá. Só de curinha. Vou botar um pouco mais de anestésico. Tá. Tá. Tchau. 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 Obrigado. Não, mas é isso aí. Vamos fazer um curativão e aí tu volta semana que vem, vamos cauterizar essa carne esponjosa. Tudo bem? Tudo tranquilo? Ótimo. Deixa eu só olhar esse outro lado aqui. Esse lado aqui tá bem legal, tá bem pra cima. Já veio com aquela fibra que a gente colocou. Não tem necessidade da gente cortar. Olha aqui. E ele tem que ficar aqui mesmo, ó. Tá no caminho? Tá no caminho. Isso aí. Não vou cortar mais curta, tá? Eu preciso dela mais compridinha assim. Não dói se eu aperto aqui nada. Não, assim não dói nada. E aqui tá tudo certo agora. Só dolorido. Tá no caminho. Só dolorido. Tá no caminho. Mas... Ponta de nada. Certo. Nossa, sem nenhuma gota de sangue. Perfeito. Hoje saiu. Hoje saiu. Quando eu bati, saiu. Hoje saiu. Ai, tu bateu, né? Sim. É porque o granuloma é extremamente sangrante. Ele é rico em vasos sanguíneos. É tudo ali que tem ao redor dele é vasos sanguíneos. Então, qualquer batida sangra. E ele só não sangrou agora porque eu não encostei nele. Entendeu? É muito comum fazer o procedimento sangrar quando tem granuloma. Tá. Tá tudo, tá? Não, demas tá. Não. Só было de lado para pensar. Tá. E aí? Vocês... Você derecha... Agora eu vou falar com os inscritos, teve uma pessoa que me pediu para usar gase, em homenagem a ela, agora eu não me lembro o nome. Agora eu vou falar com os inscritos.